It's time! Vai! Vai! Vai, demônia! Ai, Jair! Pelo amor de Deus! Sai do sem graça! É um bate, não dá na cara! Peraí, não vai se animar! Vai! Gente, claramente as mulheres não querem lutar. Então, eu tive uma ideia. Já que tá cheio de marmões de folgado aqui, bora eu e vocês. Peraí, olha só, eu sou garota, tá? O único ringue que eu entro é de patinação no gelo. Vamo ou não vamo? Deixa eu falar. Me ajuda, me ajuda, Teresa. Ah, eu tô tentando cagar. Entra, entra. Peraí, gente. Tô entrando. Vem, eu não tenho nada... Eu não sou de... Ah! Não vai você! Não, peraí, peraí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!